Vem aqui, Luan. Beleza! Boa noite, galera. Boa noite a todos. Enfim, estamos por aqui mais uma vez. Olha só, Rasteiro Eletromóveis, um dos patrocinadores da live da Naira Santos. E a gente tem pra você na promoção, a gente teve chapinha no Rasteiro Eletromóveis. Lembrando que a gente tem loja lá em Damião, em Barra de Santa Rosa e em Ararul também. Isso mesmo, vou chegando por aqui. E olha só, a gente também tem sanduicheira de R$ 89,90 a vista. Eu também tenho chapinha de R$ 49,90 a vista. Então aproveite, não perca essas grandes promoções. Só são algumas das promoções que o Rasteiro Eletromóveis tem pra você. Então, meu amigo, minha amiga, não perca tempo porque o Rasteiro Eletromóveis é recheado de promoções pra você. E a gente aqui manda um alô também pra turma boa da Maju History.